Fala pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Psicanálise. Psicanálise, como vocês sabem, é um programa aqui do PQWing que a gente escolhe um personagem, aprende um pouco mais sobre ele, mas é claro com o objetivo de aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Exatamente, e a personagem de hoje... Ah, não posso esquecer de uma coisa. No final de todos os nossos programas, vocês sabem que tem aquele momento muito esperado para todos vocês. Cadê? Que é o momento do unboxing! E hoje o unboxing, ó, ó o tamanho da caixa. É o unboxing misterioso que hoje eu não sei o que é. O detalhes escolheu, baseado na interpretação dele sobre a personagem. E que é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. Lembrando que hoje estamos de volta ao nosso cenário. Exatamente. Que é que a gente vai criando conforme a gente vai abrindo os unboxings. Após vocês nem lembravam mais como era o cenário, né? É verdade. E a personagem de hoje é a Dory. A Dory do filme procurando o Nemo e procurando Dory. Exatamente. E a gente vai tentar aprender um pouquinho mais sobre esses déficits de memória da Dory. E compreender consequentemente um pouquinho mais sobre os transtornos neurocognitivos. Bom, vamos lá, galera. Dory é uma personagem muito caricata aí, né? Porque ela tem problema de memória. Ela perde a memória das coisas que acabaram de acontecer naquele exato instante. Então, acabou de acontecer uma coisa, ela esquece. Ela acabou de conhecer uma pessoa, ela esquece. Ela acabou de ouvir um nome, ela esquece. Ela esquece. Ela passou por um lugar, ela esquece que ela passou por lá. Mas algumas coisas ela lembra. Ela lembra de algumas coisas, inclusive informações muito importantes que parecem que ficam alojadas dentro dela. A gente vai entender um pouco mais sobre isso depois. Mas a questão é que o Procurando o Nemo é um filme de 2003, né? A primeira aparição da Dory em 2003, no filme Procurando o Nemo. Onde eu, particularmente, acho que ela é a protagonista da história. Porque ela sabe onde o Nemo está, entre aspas, porque ela esquece o endereço. Ela que ajuda o Marlin a ir atrás do Nemo, ou seja, ela faz tudo. E depois, mais 13 anos depois, a gente teve o filme da Dory mesmo, né? E onde ela vai atrás da família dela. Porque ela lembra lá no âmago dela, vendo aquela relação entre o Marlin e o Nemo, que ela tinha uma família também. Enfim. É basicamente isso, né? O filme, quem quiser aí, dá pra assistir. É muito interessante, vale muito a pena. Mas, hoje, nós vamos falar sobre a Dory. Então, vamos falar sobre essa questão da cabeça dela, dela esquecer. Você é muito esquecido? Você esquece as coisas muito fácil? Eu também esqueço. Será que isso é um problema? Ou nada? Será que você tem demência em quem falou pra você? Então, a gente vai agora... Você falou, você esqueceu? É, isso é um problema. Vamos lá. Vamos utilizar a personagem Dory, a história dessa personagem super carismática, para que a gente compreenda um pouquinho mais sobre o que vem a ser as demências. Hoje em dia, a gente chama de transtornos neurocognitivos. A gente tenta evitar o nome demência. Porque os transtornos neurocognitivos não são só apenas alterações da memória, mas da função cognitiva como um todo. E isso é uma coisa importante. A memória, historicamente, é o que a gente mais associa com demência. Uma pessoa com uma demência, com uma doença de Alzheimer. Esqueceu as coisas. É quem começa a esquecer as coisas. Principalmente, no caso do Alzheimer, as coisas mais recentes ou imediatas. A gente pode dividir, simplificadamente, a memória em três tipos. Imediata, que é o que acabou de acontecer. Que a Dory tem isso claramente, né? Naquele minuto. A dificuldade de gravar as informações. Isso acontece muito com a gente quando a gente está concentrado em alguma coisa e nem fala com a gente. A gente ouviu o que a pessoa falou. Não, tudo bem. E quando a gente vai ver, a gente esqueceu. Que, obviamente, não foi um problema de memória, mas atenção. Mas imagina a pessoa que tem isso dentro dela e não consegue, né? A outra tipo, então, temos a memória imediata. A memória recente, que é o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas. O que você comeu ontem. Isso. Você lembra o que você comeu ontem, né? E eu lembro porque eu só como frango. É. Aí é mais fácil. E aí? E a memória remota, que é aquilo que faz parte da história da nossa vida. E, nesse caso, da Dory é um pouco menos, né? São suas lembranças de vida. É. Isso ela lembra. Sim. Então, a gente tem... E isso é bem típico da doença de Alzheimer, na verdade. A parte do comprometimento da memória, pelo menos no início da doença... E quando você fala o Alzheimer, parece que você tá espirrando. Outside. Pelo menos no início, a doença, ela tá associada com o comprometimento, principalmente, do início da memória imediata e da memória recente. Sim. E não da memória remota. Sim. Depois, com a evolução da doença, aí não. Vai comprometendo todas as fases. É uma doença muito triste, muito complexa e muito incapacitante. Pensa, pra pessoa e pra família também. Mas não é só do comprometimento da memória que tá associado à doença de Alzheimer. As demências em si, os transtornos neurocognitivos, mas as funções cognitivas como um todo. Então, a atenção, a nossa capacidade de atentar o que tá acontecendo no momento aos estímulos, é uma função cognitiva. A linguagem, a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de aprendizado, a nossa percepção visual, que é a nossa percepção de onde a gente se encontra, onde a gente se encontra em determinada parte da cidade, em qual bairro, em qual mapa, principalmente quando a gente vai se localizar num determinado trajeto. A nossa cognição social, que é a nossa capacidade também de entender o que tá acontecendo nas relações e colocar no lugar do outro. Então, é muito mais amplo o transtorno neurocognitivo do que apenas uma alteração da memória. Então, esse é um primeiro ponto importante. Embora, no caso da Dori, seja basicamente bem claro, bem pitoresco, bem caricatural a questão do comprometimento da memória imediata e da memória recente. É, é muito interessante. Por exemplo, a gente já viu casos de pessoas que esqueceram a panela lá no fogo e pegou fogo na casa. A gente esqueceu a bituca de cigarro e a casa pegou fogo. Isso aconteceu quando a gente morava no Japão. Tem um casal que queimou a casa por isso. E, ou seja, a gente sempre vem falando aqui no canal que tudo que traz prejuízo acaba tendo que procurar uma ajuda. E pode ser um transtorno, pode ser uma doença. Então, é exatamente isso. Por exemplo, você conhece alguém na sua casa. O que você diria pra essa pessoa? Ou você mesmo tá com dúvidas. Quando é que se identifica um prejuízo? Porque, no caso da memória, é complicado. Como eu vou identificar um prejuízo em mim mesmo sendo que eu tô esquecendo aquilo lá? É, isso é bem comum que a pessoa que sofra do problema de memória, do transtorno neurocognitivo não tenha a percepção de que ela tem um problema, justamente por isso. E quem normalmente sente o problema é normalmente o familiar ou a pessoa, né? Pessoas que convivem mais com o indivíduo que tá tendo esse problema neurocognitivo. Então, isso é frequente, de fato. E, assim, quando vai ser um problema? Quando isso começar a causar algum tipo de sofrimento pra pessoa, pras pessoas ao redor ou algum comprometimento da funcionalidade. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, no desempenho escolar, acadêmico. Falando em escola, como que a gente pode prevenir isso, né? Porque eu já ouvi falar em alguns lugares que é hereditário. Também não sei se é verdade. E como funciona a prevenção. Porque eu já vi pessoas que são professores, eu conheci pessoas que eram professores, educadores físicos, que tiveram, no caso, Alzheimer. Não estamos falando só do Alzheimer, né? A gente depois tem que falar mais sobre isso também. Mas é hereditário e existe uma maneira de você prevenir ou retardar o surgimento desse problema ou a evolução desse problema também. Então, um ponto geral. Quando a gente fala de transtornos neurocognitivos ou demências, né? Não é só o Alzheimer. Não é só o Alzheimer. O Alzheimer é a causa mais frequente, claramente, 60%, 70% dos casos. Mas existem outras causas que, inclusive, são reversíveis. Mas, no caso, se for hereditário, qual que é a possibilidade, por exemplo, meu pai tem Alzheimer, qual a possibilidade? Existe uma porcentagem? Ah, eu vou ter 30%. A maior parte dos casos de Alzheimer não são hereditados. A pessoa tem uma alteração esporádica genética. Mas, quando você tem um familiar que tem uma doença de Alzheimer bem estabelecida na sua família, o risco de você desenvolver uma doença é grande. É em torno de 50%. Isso é alto, tá? É muito alto. Por causa disso, é óbvio que não é 100%. Então, existem formas da gente postergar isso ou mesmo evitar. Prevenir. E quais seriam essas formas? Isso vale para todas as principais causas de transtorno neurocognitivo. Não só o Alzheimer, né? Mesmo quando é hereditário. É, sim. Porque não é só a genética que está influenciada nisso. Senão, seria 100%. Ah. Então, não é só a genética. Os fatores ambientais, eles interferem. E quais são eles? Então, isso é muito importante. Quantos ativos físicos? A gente vive falando da atividade física aqui. A atividade física é boa para um monte de coisa. Reduz a ansiedade. Reduz os sintomas depressivos. Dá um bem estar. Melhora a nossa autoestima. Até porque o ser humano, nós temos que ficar sentado, né? É. A gente é um animal também. E aí, fazer atividade física está associado também com redução do risco de você desenvolver um transtorno neurocognitivo, uma doença de Alzheimer, uma demência vascular. Ler, tocar instrumento musical. Então, fazer atividade física dentro dos limites de cada um é fundamental. Dentro dos limites. Mesmo depois que você tem, inclusive, o diagnóstico. Por exemplo, fazer música. 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 E não só exercitar nosso corpo. Videogame. Mas exercitar a nossa mente. Quanto mais sinapses, mais conexões entre os neurônios a gente cria no nosso cérebro, mais a gente está deixando esse cérebro com recursos para lidar com eventuais processos neurodegenerativos. que são causas sem cura até o momento dos transtornos neurocognitivos. Então, exercitar o cérebro. Como que você exercita o cérebro? Aprendendo instrumentos, vários instrumentos. Aprendendo a falar línguas. Aprendendo coisas diferentes. Lendo muito. Eu faço tudo isso e esqueço as coisas. Imagina se não fizesse. Então, tem que ver isso. Tem vários aplicativos. A gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Existem vários aplicativos no celular que estão associados com treinamento da memória. Sudoku. Palavra cruzada. Então, essas coisas não são aleatórias. Não são coisinhas de passar tempo apenas. Elas estão auxiliando na prevenção dos transtornos neurocognitivos. Outras coisas super importantes. Não fumar. Então, tatuagismo. Péssimo para isso. E controlar causas de... Tem ligação entre o cigarro e o surgimento da perda de memória? Tem. Quem fuma está mais associado com treinamento cognitivo. E... Não. Se você não... E cuidar da alimentação. Porque se você tiver uma... Com o seu... A nicotina mesmo. O colesterol. É o geral. A fumaça mesmo. Se você estiver considerando a sua saúde como um todo. Seu colesterol. Seu controle de diabetes. Controle de pressão alta. Tem que estar saudável. Se não tiver saudável vai perder a minha fumaça. A vida saudável em geral vai estar associada com menores riscos de desenvolver. E se você desenvolver com uma evolução mais lenta do treinamento. Uma coisa importante que eu acho importante. Não... Como você disse. Como eu disse. Não são todas... O Alzheimer é a causa mais importante. Uma causa infelizmente até o momento sem cura. Mas com tratamento que tende a ajudar bastante. Porém. Existem causas de transtorno neurocognitivo que são reversíveis. Portanto. São 5% mais ou menos. Vamos falar sobre tratamento. Então se você tem... Se você está sentindo que você está começando a esquecer. Ou tem uma pessoa na sua família. Principalmente os mais idosos. Que está começando a ter um esquecimento. Ou alguma alteração daquelas outras funções cognitivas que eu falei. O quanto antes você procurar um atendimento de um neurologista. De um psiquiatra. De um geriatra. O melhor. Porque existem 5% das causas mais ou menos que são reversíveis. E elas são reversíveis na medida em que você as identifica logo. Então é muito importante identificar logo esse problema. Para que caso seja uma causa reversível. Você inclusive consiga reverter. Curar esse transtorno neurocognitivo. A gente precisa fazer exercício físico. E agora vamos lá. Vamos falar sobre o Alzheimer. Qual seria o tratamento do Alzheimer? Porque é o caso mais comum. Como você disse. Muita gente tem parentes com Alzheimer. E até então a gente não tem uma cura. Infelizmente sobre isso. Eu vi que estava fazendo várias pesquisas. Inclusive com o celular do astro. Mas infelizmente até o momento a gente não tem nada. Será que Dori tem Alzheimer? Então. Essa é a questão. Porque geralmente quando a gente fala de Alzheimer. A gente imagina uma pessoa já idosa. E quando a gente vê a Dori. Mesmo ela bebezinha no segundo filme. Ela já tem a perda de memória. Então. O que me leva a crer. Que eu fazendo uma pesquisa rápida no Google. É que ela poderia de repente. Ter perdido. Tido pouco oxigênio no parto. E aí afetou. Acho que o hipocampo. Mas mesmo assim. E também aceitou. E aí por isso que ela tem essa perda de memória breve. Faltou oxigênio no cérebro da Dori. Tommy Guaraná Dori. É. Aí a gente tem que ver assim. É. O Alzheimer. Ele é uma doença neurodegenerativa. Então. Normalmente ele acontece com pessoas que tem mais de 65 anos. Mas ele pode acontecer de forma mais rara em pessoas com menos de 65 anos. De qualquer forma. Ele pressupõe que você tenha alcançado um certo. Uma certa cognição. Para depois começar a perder esse seu funcionamento. Então no caso da Dori. Não dá para falar que ela tem uma doença do Alzheimer. Primeiro que não é neurodegenerativo. Segundo que já começa desde pequeno. É uma característica dela. Pode ser desse problema do hipocampo aí. Agora. É. Então essa é uma questão importante. Agora. Se a pessoa tem o Alzheimer. Como que ela se trata? O que que ela toma? O medicamento? E aí a partir do momento que você for. Teve uma alteração da sua função cognitiva. Em um ou mais domínios da sua função. Isso começou a comprometer bastante a sua funcionalidade. A gente disse que você tem um transtorno neurocognitivo maior. E aí a gente vai buscar a causa disso. E se a gente identificar. A gente vai fazer alguns exames. E pela própria evolução da doença. A gente vai chegar à conclusão que é mais típico. Parecendo ser um Alzheimer. A partir do momento que a gente identificou isso. A gente vai. Infelizmente como eu disse. Não existe uma cura ainda. Arrancou penacéria. Mas a gente tem tratamento para. Para melhorar alguns sintomas. Dar um bust assim na nossa cognição. É bust. É. E também para melhorar o nosso. Talvez retardar um pouco a evolução da doença. Os principais tratamentos atualmente medicamentosos. E tem não só tratamentos farmacológicos. Tem todas as outras coisas que a gente continua fazendo. Para melhorar a metástica. E exercitar a mente também. E aí são os anticolinesterásicos. E a memantina principalmente atualmente. São as principais medicações que a gente tem. E essas medicações elas tendem principalmente os anticolinesterásicos. A dar uma melhora na função neurocognitiva. Ele dá um pouquinho uma melhora na memória. Às vezes nas alterações de comportamento. Que também em fases mais avançadas do Alzheimer podem acontecer. A pessoa tirar a roupa na mesa da rua. É. Desorganização do comportamento. Então às vezes agressividade. Hostilidade. Isso eventualmente acontece. É com esse uma pessoa que ela sabe. E aí as medicações elas tendem a auxiliar também nisso. E a memantina que tem o efeito de. Dar uma melhorada em alguns efeitos neurotóxicos no cérebro. Então ela pode auxiliar também na evolução da doença. Então quando a gente fala de Alzheimer. O que a gente mais tem que então reforçar para as pessoas que estão assistindo. Acho que eu acredito que seja a prevenção. Sem dúvida. Toda. Não só de Alzheimer. De todas as formas de transtorno neurocognitivo. Seja Alzheimer. Seja demências vasculares. As demências frontotemporais. Enfim. As neurodegenerativas como um todo. O mais importante. Como são causas sem cura. Que a gente atue na prevenção. E a prevenção está associada a isso aí. Então mais uma vez. Vamos reforçar aqui. Já está fazendo sua atividade física aí na quarentena. Está utilizando aquele aplicativo para fazer atividade. Vendo um professor de atividade física no Insta. Estava fazendo junto com ele. Pelo menos umas três vezes por semana. Uns cinquenta minutinhos. Porque também não adianta fazer dez minutinhos uma vez na semana. Só para fazer de conta e reduzir a sua ansiedade. Depende do treino. Ixi. Tem uns treinos de dez minutos. Meu filho. Vale a semana inteira. Enfim. E também treinar o seu cérebro. Que agora é o momento ideal para isso. Então tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Para treinar muito ao cérebro. Então moral da história. Dória acho que não. Certa. Ela tem uma alteração. Ela tem uma alteração da memória. Um transtorno. Uma alteração cognitiva. Porém. Ela foi bastante. O quadro por ser tão caricatural. Ele traz. Ele é rico para a gente identificar isso. A gente vê um exemplo bem intenso do que é isso. Mas ficar atento. Mas não sofreria de um Alzheimer. Mas ela acho que representa uma personagem importante. Para a gente aprender sobre esse grupo de transtornos dentro da psiquiatria. Que são os transtornos neurocognitivos. Que é super importante a gente estar atento. Principalmente nos nossos familiares mais idosos. Para que a gente identifique isso. Uma vez acontecendo o quanto antes. Leve para uma ajuda especializada. Porque como eu disse. Algumas causas vão ser reversíveis. E o tempo é fundamental. Para que a gente consiga reverter essas causas. É isso aí. Então pessoal. Chegou o momento mais aguardado. De todos os psicanálises. Inclusive para mim. Porque dessa vez de fato. Algumas vezes foi assim. Os bastidores assim. Às vezes a gente abre um box. Mas dá algum problema na gravação. Aí a gente tem que embrulhar de novo. Então às vezes. Quando é uma sacolinha. Quando é uma carro meio forreca. A gente faz como está abrindo. Mas na hora ele foi aberto. E estraga a surpresa. Só que dessa vez. Isso daqui ficou no porta bala do meu carro. Por causa do corpo. Da doença. Em pó polonoma. É. Ficou no meu carro um tempão. E eu também não abri. E quando eu comprei. Não parecia que era grande. Mas é. Eu acho que não é grande. Eu acho que mandaram uma caixa gigante. Ah tá. Então esse é o unboxing. Ele vai ser bem auto explicativo. Acredito eu. Vamos fazer o unboxing. Então temos um unboxing aqui. Fazendo uma leve propaganda. Do mercado livre. Que todo mundo já conhece o mercado livre. E aí. Vamos ver o que que é. Fazendo também um ASMR. Vai logo. Vamos lá. E aí enquanto isso. Então. Você. Me fala. Se você. Não tem nada a falar. Se você. Gostou. Do filme. Não. Eu acho que assim. Você que tá assistindo. Enquanto ele quer fazer o unboxing. Assista. Não tem nada pra fazer na quarentena mesmo. Assiste lá. O Procurando Nemo. Depois você assiste Procurando Dory. E vê mesmo. Se a gente não tem razão. Se ela realmente não tem Alzheimer. No final. Não tem Alzheimer. E é um filme incrível. Agora falando do filme em si. Esses filmes são feitos historicamente. Pra criança. O Procurando Nemo. É incrível. Trazem um ensinamento pras nossas vidas. Sempre dependentes da nossa cidade. Basicamente. Temos realmente uma caixa. Praticamente vazia. A caixa basicamente vem com papel. Ah. Nossa. Olha só gente. João. Vamos lá. É reciclado. É. Falou mesmo. Olha o desperdício do tamanho da caixa. Pra gente ter. O Fishing Games. Então. Por que que eu comprei isso daí? Ele é operado por bateria. Será que vem a bateria? Não sei. Só sei que é assim. Por que que eu comprei? Porque quando a gente era criança. Todo mundo ganhou um jogo desse. Ou do primeiro. Era tudo ferrado. Quebrado. Não funcionava direito. Os peixes não abriam a boca. Parece que os peixes estavam todos mortos. Parece uma lagoa podre. Aí eu peguei e vi esse daí no Mercado Livre. Eu acho que eu paguei. Quanto você pagou? Acho que 50 reais. É super barato. Quer dizer. Com brinquedo pra criança não é barato. Mas ó. Ele é de boa qualidade. E a lot of fun. Good friend fishing game. With fish best. Come here now. I will tell you how to fish. E ele tem formato de um peixe. Vamos ver. Mas achei muito bem embalado. De muita qualidade. Segura ele assim. Porque senão as pessoas não veem. Mas eu acho que os peixes vão cair. Não precisa segurar. E ó. Aqui tem uns defeitos já galera. Veio meio furrecado aqui. Mas... Funciona com duas pilhas de 1,5 volts. Será que a gente vai ter essa pilha? Eu não tenho essa pilha. É muito bem. Não tem nem. Não. Ixi. Ainda tem um negócio aqui do acrado ó. Mas aí a gente vai... Vamos deixar pra funcionar no próximo vídeo. Bom. Vamos pelo menos testar aqui. Pra ver como que é. Acho que a gente vai fazer um pouquinho e fecha. Ó aqui ó. Ah não se engancha. Não é assim. Não é assim ó. É assim ó. É assim ó. É assim ó. Vamos testar aqui de nada. Nossa. Nossa. Mas não é fácil pegar não hein. Tinha que ter uma bateria aqui meu filho. Não é possível que você não tenha duas pilhas. Pilha 3A. Não tem. Ah é a fininha? É. Palito. Duas palitos. Bom. Bom gente. O próximo vídeo a gente mostra ó. Fica aí semana que vem. A gente mostra funcionando o peixe. Que parece um peixe palhaço né. Meio que carnavalesco talvez. Mas só que lembrando que aqui ó. A gente tá pescando mas tá devolvendo ó. A gente não vai matar o peixe. Até porque eu só como frango. Olha. Ele gruda e tem um imã. Tem um imã. Não. Agora é minha vez. Deixa eu pescar aqui. Você tem que meio que enfiar na boca dele assim. Não. Mas ó. Ele meio que vai ó. Se você forçar um pouco. Eu vou fazer uma pescaria meio forçada aqui ó. Você vai guinchar o peixe. Ó. 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 Procurando o Nemo. Achamos o Nemo. Não. O Nemo é o laranja. Ixi. Olha gente. O negócio é bom. Veio um aqui sem olho. Sério? Outra com olho fechado talvez. Não. Veio sem olho mesmo. Gente. É meio furreca. Mas assim. Você não vai achar um negócio. Foi o melhor que eu achei. Sério. Tinha um de 20 reais. Não. Vou pegar um negócio que seja minimamente legal. Nemo. Não sei se vai tá focando. E é super divertido. Pra aqueles momentos que você vai com uma bebedeira com seus amigos. Ó. Vamos jogar o jogo de pescaria do peixe. Valendo uma dose de bote. É o jogo que tem pra quarentena agora. Muito bem. Pensou? Você pega um amigo secreto com vários amigos. Coloca o nome dentro do peixinho. Aí você pesca. E a pessoa que você tirar. Só vai ser. Super multiuso aqui o negócio. Mas ele aguenta ficar de lado porque tem imã. Sim. Muito bom. Então é isso pessoal. Espero que... Aguenta porque tem imã. É isso pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês. Principalmente pra pessoas que infelizmente sofrem desse problema. E... E é isso né? É isso. Tem... Se você tiver alguma dúvida. Comente. Alguma sugestão de um próximo vídeo também. A gente fica por aqui. E... Agradeço o comentário das pessoas. Sim. A sugestão. Tem sido muito gratificante receber esses comentários. Inclusive nos orienta e nos dá estímulo e temas né? Mesmo pros próximos vídeos que façam algum sentido pra você também. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E até mais. Até a próxima. Tchau tchau. 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 Tchau.